A vida do crente É uma luta onde usamos a arma que é o louvor Cantando vencemos batalhas, quebramos muralhas E até a tristeza tem que sorrir O crente que adora Cristo No meio da luta vai sempre vencer Sabendo que o louvor liberta, que a vitória é certa Se o inimigo aparecer Canta o Senhor, igreja Cantando nós vamos vencer Jesus está curando, salvando, batizando no louvor de poder Canta o Senhor, igreja O seu louvor invade o céu Cantando rompemos muralhas, quebramos correntes E as portas se abrem no louvor de poder Quando o crente louva ele é vencedor Não há barreiras que o possa deter Quando ordena faz inferno tremer Porque a palavra deste crente é poder Você é chamado para vencer Então por que temer? Levante agora as suas mãos E adora este Deus Que tem poder pra fazer de você Um grande campeão Somente o adore Somente o adore Tome posse, meu irmão Do que do Senhor Você veio buscar Vai sentindo a unção Que invade este lugar Deus vai te abençoar Deus habita no louvor Por isso agora Comece a adorar E enquanto estiver louvando Pode ter a certeza Sua vitória Sua vitória Vai chegar Vai Canta o Senhor Igreja O seu louvor invade o céu Cantando rompemos muralhas Quebramos correntes E as portas se abrem No louvor de poder Quando o crente louva Ele é vencedor Não há barreiras Que o possa deter Quando ordena Faz inferno Temer Porque a palavra deste crente É poder É poder Temer Você é chamado Você é chamado Para vencer E então Por que temer Levante agora As suas mãos E adore este Deus Que tem poder Que tem poder Para fazer de você Um grande campeão Somente o adore O adore Exalte a Deus Derrame o coração Derrame o coração Derrame o coração Levante as mãos Ele é Digno de louvor É digno de todo louvor É Um grande campeão performing